É a borra amada Pra gente quer dançar Pelo рокol é pandeirada Quando o Sobêmio é sabumbar E no triângulo é triângulo Ao try!!! Lembrando o fone é focahazada Pelo Egypto Portano a Angebore Eu tô raiva Quando a Abuwa é sacoufalada Em time seu triângulo é triângulo Ao로rah Dёமbo com eu vasava Peloрупoli foi acajubado L bilangando o fone é focahazada P ⋁ l bilangando o Fone é falirsada Quando o Satp safran na bumba é sacubada Vindo os triângulo é directly abalar É um baixa, um dos oito baixa até o dia clarear Então que são maneiros, tá? Porque a gente quer se esbadar Então que são maneiros, tá? Porque a gente quer dançar Kothat noore é bandeirado Kには numerosas albumadas Right there, nobre 3, nocar Right there, nobre 3, nocar E nobre 40 e nocar Quando essa bomba e esa bombada Right there, nobre 3混icado Right there, nocar Olha lá, Luzinho, levantou poeira Tá levantando Ai, eu cedo o teclado dele, porra Toque de sanfoneiro, o forró bem animado Com a cabeça desachada pra poeira levantar Toque de sanfoneiro, que as mulheres tão pisando O bolo e o prostato, e o caixão da nota lá Toque de sanfoneiro, toques que é mesmo macho Toque de sanfoneiro, toques que a gente quer dançar Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada E no triângulo é triângulo, vai Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada E no triângulo é triângulo, vai Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Dentro do pole é pandeirada, mas a buba é sabubada Amém.